Uma grande salva-palas para eles, faz favor, malta! Bruno Soeiro! Partida! Tu roubas-te o meu sorriso De três vezes estou vestido Coração não tem metade Quero amar e não consigo Quero viver e não vivo Respirar e não respiro Vou-te implorar Uma vez mais Liberta-me desses teus lanços Se o amor morreu Dá-me o que é meu Para eu soltar os pedaços Dá-me o que não faz mania Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Traz-te a volta à minha vida D'australda D'australda E perdida D'australda Dá-me o que não faz duro Verdida E perdida E perdida Traz-te a volta à minha vida Amém. 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 Música Música Vamos arriba, acordeón comigo Ahá, ahá 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 Let's go Não me liga nada mas eu gosto de ti Não me liga nada mas eu gosto de ti Não me liga nada mas eu gosto de ti O que sempre tive que era para nadar no chão Hoje comandada sou a mulher de amor É um escaneiro que eu amo, não entendo como Se eu lhe não aposto de tudo que eu sou Treino de mim, não confia Nem me ver ouço como real Por favor, que a gente tem, não era mal Porque depois de me entrar, viver o que repetir Por favor, falar demais e lhe digo Ele não me liga nada, mas eu gosto de sempre Tenho uma chamada, mas eu gosto de sempre Tenho uma camada na página, mas gosto de sempre Ele não me liga nada, mas eu gosto de sempre 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 Só quero experimentar no chão Hoje comandada sou a mulher de amor Não me liga, não me liga, não entendo como Sei que lê-lo a postura do que eu sou Traidor não rima como fiel Nem mentiroso como real Todo o sabor que a gente tem não é normal Porque de fora o que vencei Quero ter um pra recolher Por isso não vou falar de mais Eu digo sim Não me liga nada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Eu gosto dele Eu gosto dele Eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Ele não me liga nada mas eu gosto dele Eu não me liga nada mas eu gosto dele Eu não me liga nada mas eu gosto dele Eu não me liga nada mas eu gosto dele Eu não me liga nada mas eu gosto dele Vamos lá malta vamos todos dançar esta próxima música Vamos acelerar esse passinho que eu estou ouvindo Vamos acelerar a volta Onde é que estão os bairro Onde é que estão os bairro pequenistas Sportiquistas Sportiquistas Vamos lançar Eu já vou aos portistas Ando dias atrás dela Sempre a pedir para ela Um abraço e um feijinho Sei que ela gosta de mim Mas eu não sou assim Eu preciso de carinho Ando sempre a pensar com ela Ela me adorar só mais de um menino Eu passo por ser um chato Mas nunca não me parar Quero mais um bocadinho Ela sabe que eu sou assim Estucar pra mim é só pra me ver sofrer Eu não estou a brincar e parar a escapar Eu já não sei o que fazer Ela não dá, não dá nada Ela não dá, não dá nada Ela não dá, não dá nada O meu Brasil bem É aquilo que o mais seja Ela não dá pra mim Desce Ela não dá, não dá nada Ela não dá, não dá pra mim Ela não dá, não dá nada Um abraço e um feijinho É aquilo que o mais seja Ela não dá pra mim Vamos lá amiguinhos Está-se a compor a sirene? Quando vamos para a cama aqui Ela me engana, diz hoje é virão Eu começo a ferver, já não sei o que fazer com esta situação Vou fora, já me há nada, se ela me há, não sei que me dá razão Eu já estou a sofrer e com ela vou viver É dona do meu coração E ela não dá, não dá nada Ela não dá, nada pra mim Ela não dá, não dá nada Um abraço e um beijo, aquilo que o mais seja, ela não dá pra mim Ela não dá, não dá nada Ela não dá, nada pra mim Ela não dá, não dá nada Um abraço e um beijo é aquilo que eu mais sei Ela não dá pra mim Ela não dá, não dá nada Ela não dá, não dá nada Ela não dá, não dá nada Um abraço e um beijo é aquilo que eu mais sei Ela não dá pra mim Ela não dá, não dá nada Ela não dá, não dá pra mim Ela não dá, não dá nada Um abraço e um beijo é aquilo que eu mais sei Ela não dá pra mim Um abraço e um beijo é aquilo que eu mais sei Ela não dá pra mim Já dá!